É sexta-feira, mas há quem não queira ir para a brincadeira. Tendo outra prioridade na moraria, o ancestral bairro Lisboeta, que acolhe grande e variada comunidade islâmica, do Bangladesh à Índia, do Nepal ao Paquistão. As filas vão enchendo a rua do Terreirinho, o Beco de São Marçal, a rua do Bem Formoso e a calçada Agostinho de Carvalho. Nós não temos aqui um conflito religioso. Há de facto aqui uma mesquita que, a meu entender, o local é desadequado para tanta gente que leva e é desadequado em termos de estrutura de edifício. Mas eu não sou engenheiro, é aquilo que eu vejo de fora. E daí ser absolutamente necessário que se continue com o compromisso e o projeto ainda criado no tempo do doutor António Costa, presidente da Câmara, que foi votado por todas as forças políticas da cidade, incluindo, portanto, os representantes da direita democrática, o PSD e o CDS, para que fosse construída uma mesquita aqui no Bem Formoso, precisamente para que estas pessoas não tenham necessidade de criar mesquitas informais ou em espaços de garagem ou de loja. O nosso primeiro protocolo fazia com o presidente da Câmara Municipal, doutor António Costa, em 2012. Desde 2012 até agora esperámos para uma mesquita, mas isto foi várias polémicas de política e também foi muitos problemas e protestos e tudo já passaram e foi aprovado que fazer uma mesquita aqui. Mas quando veio o novo presidente da Câmara Municipal, o novo presidente ainda deu nada à resposta. Há 12 anos sem resposta, resta cumprir os rituais e orar por novas instalações, ainda em condições precárias. Entretanto, seguem o peditório e os donativos para a futura construção. Em junho de 2023, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o democrata cristão Filipe Anacoreto Correia, garantiu que foram feitos todos os procedimentos, mas não houve nenhuma decisão. Esta mesquita não tem condições como deve ser, porque não tem uma seia de emergencia e não tem a porta, janelas e uma poluição e quando no calor fica muitas dificuldades. E também a mesquita fica cheia porque neste espaço precisa uma mesquita para mais ou menos 2 mil pessoas no lugar. contactada pela Luisa, a autarquia não respondeu.